Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos pelas polícias mineira e capixaba em desfavor de dois advogados. Segundo as forças de segurança, a dupla era investigada por apropriação indepta e organização criminosa. Miguel Bras chega para atualizar. Do que se trata isso aí, hein, Miguel? Anico, essa dupla da cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. A polícia civil explicou que o advogado foi encontrado escondido em um motel às margens da BR-458, ali perto da região do Vale do Aço, no trecho que corresponde à Caratinga, mais próximo ao Vale do Aço. A PC ainda explicou que ele pretendia fugir para Guarapari, ele pretendia fugir de avião para Guarapari, assim que soube que a comparsa dele foi presa no estado capixaba. A informação é de que eles se apropriavam de débitos, eles se apropriavam de débitos de algumas vítimas de Caratinga e região. A PC ainda explicou que eles fazem parte de uma organização criminosa que atua em Caratinga, em BH, Contagem, inclusive aqui em Governador Valadares, viu? E a atuação deles é desde 2008. No entanto, eles tinham um escritório na cidade de Caratinga e então algumas vítimas mais vulneráveis procuravam esses advogados, essas vítimas, né, por questão de invalidez, auxílio-doença. No entanto, elas nunca recebiam um retorno positivo. Mas se os advogados tinham resultado positivo, mas ficavam com os valores que de fato deveriam ser repassados para essas vítimas. No entanto, a mulher foi presa no estado do Espírito Santo e o homem preso aqui na região de Caratinga. A polícia civil explicou que as investigações continuam a fim de identificar outros advogados e, claro, outras vítimas que, posteriormente, devem procurar a corporação tanto em Caratinga quanto em outras cidades que a organização criminosa atuava. Nico. Que confusão, né, Miguel? E o povo da lei, né? Não era para estar envolvido com essa treinada errada, não? Misericórdia. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui.